Asociação Halei por Deficiência Matam Timor-Leste, AHDMTL, se realiza a formação para cliente deficiente matam e região administrativa especial da Cusse Ambeno. Gestor programa AHDMTL, Luciano Borges Ateten, formação nesse apoio máximo cliente balu, o condição deficiente matam, o dinheiro de ajuda a uma atividade que trabalha. Luciano Borges afirma que o treinamento se coletou no ponto todo, mas que trabalha. Mobility training no nosso computador vai em um deficiente matam. Asociação Borges Atleta, Asociação Borges Atleta, que trabalha. 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 O cliente autor de Raiwa, Arsino Peixambano, agradecer a equipe de AXDMTL, que tem o comitamento de ajuda a formação para cliente deficiente matam e Raiwa. Asociação Borges Atleta, que trabalha. Asociação Borges Atleta, que trabalha. para ajustar minha condição ou situação na minha mãe. Apoio Sankano, promete. Se aprova, a ADMTL, e o pedido, também a atividade de formação. O essencial teve toda a equipe ajuda as deficiente matam e Raiwa. Tiro errado para a formação. Se acontece em full março de 2022. E aí